Primeiro torneio Brahma Renato Braga Aqui pela TV Cidade, o canal do esporte pra você Nós estamos aí cobrindo também o primeiro torneio Brahma Renato Braga Que tem início neste domingo E você tá acompanhando pela TV Cidade o VT do jogo entre Lyon e Brasileirinho Tudo pronto para o início do primeiro jogo de torneio Brahma Renato Braga Que acontece aqui na TV Cidade Nós estamos visitando a Praça de Esportes João Vitor, o Campo do Lyon Uma nova fase da Liga Municipal de Itabapé Novo trabalho com o presidente Eduardo Anália E você vai acompanhar tudo o que acontece no primeiro torneio Brahma Renato Braga Aqui pela TV Cidade Times perfilados Teremos aí a execução do hino nacional brasileiro Já temos a escalação tanto da equipe do Lyon e também do Brasileirinho Tudo pronto para o início do primeiro torneio Brahma Renato Braga Vão ter aí a apresentação da abertura do torneio Brahma Renato Braga Na Praça de Esportes Na Praça de Esportes Joel Vitor Tenorei as bandeiras Da cidade de Itabapé E a bandeira brasileira É a primeira vez que nós temos uma grande aventura De um campeonato aqui em Itabapé Você está acompanhando pela TV Cidade A abertura do torneio Brahma Renato Braga Promovido pela Liga Municipal de Itabapé E aí Eu sei lá Você está acompanhando aqui pela TV Cidade a abertura do torneio Brambo a Renato Braga. As equipes, tanto do Leon e também do Brasileirinho, o Leon vem com seu uniforme tradicional vermelho, a sua esquerda, o Brasileirinho com as suas cores em azuis, junto com a bandeira da cidade de Taubaté. A abertura bonita que acontece no primeiro trabalho realizado pela Liga Municipal de Taubaté, que tem como presidente o senhor Eduardo Anália, com a sua nova diretoria, uma nova filosofia de trabalho. Esperamos que daqui para frente seja uma nova fase para a Liga Municipal de Taubaté. A sua direita, temos aí a equipe do Brasileirinho, que é do bairro aqui da Liga Municipal de Taubaté. Refilado as duas equipes, trio de árbitro também, vamos para o Hino Nacional Brasileiro. Refilado as duas equipes, trio de árbitro também, vamos para o Hino Nacional Brasileiro. Refilado as duas equipes, trio de árbitro também, vamos para o Hino Nacional Brasileiro. Refilado as duas equipes, trio de árbitro também, vamos para o Hino Nacional Brasileiro. Refilado as duas equipes, trio de árbitro também, vamos para o Hino Nacional Brasileiro. Pátria amada, dois filhos, três e só mais muda de gentil, Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, dois filhos, três e só mais muda de gentil, Pátria amada, Brasil. 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 José Carlos Ribeiro. Pátria amada, Brasil. 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 Torneio Brahma-Renato Braga, depois da primeira divisão, segunda e terceira divisão, que será realizado pela Liga Municipal de Itaubaté. Tudo pronto para o início do primeiro torneio Brahma-Renato Braga, no campo do Lyon. Mais uma vez, para você que acompanha aqui pela TV Cidade, o VT do jogo entre Lyon e Brasileirinho, vou identificar para você novamente as equipes. A equipe do Lyon está jogando com o uniforme vermelho, e a equipe do Brasileirinho com o uniforme azul. É a TV Cidade na cobertura do primeiro torneio Brahma-Renato Braga. E o Sr. Presidente Rodrigo do Lyon não mediu esforços para montar uma bela de uma equipe em preparatório para o primeiro campeonato da primeira divisão. Que é uma grande expectativa do torneio Brahma-Renato Braga. Que na verdade muitos times não prestigiam esse torneio. E aqui a quem estão disputando, vai um grande abraço daqui da TV Cidade, a todos os jogadores, as comissões técnicas, que dão uma importância tremenda para o torneio Brahma-Renato Braga. Um abraço a todos os times, as diretorias, os jogadores. E agora sim, tudo pronto. Já foi dado o grito de guerra da equipe do Lyon, o grito de guerra da equipe do Brasileirinho. Quarto, chamam os dois capitão das equipes, tanto do Lyon como também do Brasileirinho. E parece que do lado do Lyon é o Chiquinho, o capitão, e do lado do Brasileirinho é o Jônatas. Há agora uma inversão de jogos, o presidente Rodrigo trabalhou bastante hoje, não foi fácil. Então vai, grande abraço a Rodrigo, a sua diretoria do Lyon. Nos recebe muito bem aqui na cabine de imprensa do campo. João Vítor, Praça de Esportes João Vítor. Consultando lá os seus assistentes, o hábito da partida, José Carlos Ribeiro. Vai conversar lá com o Antônio Donizete de Souza. Há alguma coisa lá do banco do Brasileirinho? Já conversou que os bancos, tanto do Lyon quanto do Brasileirinho, ficam muito próximos aos assistentes do lado esquerdo aqui do campo do Lyon. Do lado direito vai ficar Isaías Gregório de Matos. Já consultado, tudo pronto, a saída de bola com a equipe do Brasileirinho. É, Badu, vai dar aí o início da partida. Tudo pronto, tudo consultado. José Carlos Ribeiro. Cronômetro zerado. Tudo pronto. E começa o jogo para Lyon e Brasileirinho. Sai pelo lado direito, tentava sair o jogador que era o jogador Tigrão. Houve uma falta de Wagner para cima dele, pelo lado esquerdo, aqui do campo do Lyon. Vai bater lá o Wesley. E tentava virar. Recebe a bola rapidamente a equipe do Lyon. Vem o Lyon com o jogador que é o Reba. Vai levantar na área. Bate forte, a bola passa. Mas assim mesmo, o jogador do Lyon vai em busca da bola. É o jogador camisa Miranda. Acaba explorando as pernas do jogador que era o Rafael Tigrão. É escanteio a favor da equipe do Lyon. Wagner na cobrança a favor do Lyon. O primeiro escanteio para a equipe do Lyon. Vai levantar na área, Wagner. Bate forte. Tenta pegar de primeira o jogador que era o Edinho. A bola não chega até ele. Mas sim, o Rafael na proteção. Tenta com o Edinho. Quarta jogadora da equipe do Brasileirinho. Despacha, a bola explode no meio. A disputa de bola entre os jogadores da equipe. Vem o Lyon no ataque. Vem o jogador que é o Fernandinho. Acaba caindo o Fernandinho. derrubado pelo Piauí. Bem na entrada da grande área de frente. O gol do goleiro Biel. Da equipe do Brasileirinho. É uma falta perigosíssima. E tem o batedor de falta. Wagner. Que bate bem. Conversando com o Wagner. Está lá o jogador que é o Reba. Que é de São José dos Campos. Compondo aí a equipe do Lyon. Tem Wagner. É Wagner que vai para a bola. Bate Wagner. Bate e explode na barreira. Tinha próximo a ele também o Miranda. Vai em busca da bola do Lagoinha. Sai pela lateral esquerda. Acaba pegando já o impedimento do Lagoinha. de ataque pelo Isaías Gregório de Matos. Assistente número dois. Rapidamente o ator José Carlos Ribeiro para a partida. Aonde pega o impedimento da equipe de ataque da equipe do Lyon. Vem a equipe do Brasileirinho. Levanta a bola na área. Põe a bola no chão. Tem o tava com o jogador que era o Rato. Chega nas mãos do goleiro Chiquinho da equipe do Lyon. Sai pela lateral esquerda. Vai girando com o Edinho. Ele despacha. Tenta encontrar o Reba. A bola não chega. Sai errado a equipe do Brasileirinho. Dá o bote. Tem o Fernandinho. Vira a Reba. Toca com o Patrick. Vem o Patrick pela lateral direita. Tenta com o jogador que era o jogador Miranda. A bola não chega até ele. Recupera a equipe do Brasileirinho. Tenta rapidamente ligado com o ataque. E pega o impedimento do Rato. Pelo Antônio Dolizete de Souza. Assistente número um. Vem o Patrick na cobrança do impedimento. Copa rapidamente. Vai girando a bola a equipe do Lyon. Gira com o Edinho. Lateral esquerda. Ele chama mais ainda o jogador que era o jogador Lagorinha. Ele tenta ligar rapidamente com o Reba. Acaba caindo. A bola acaba sobrando para o Fernandinho. Recupera a equipe do Brasileirinho. Através do Tigrão. Despacha a zaga da equipe do Brasileirinho. É lateral a favor da equipe do Lyon. Vem o jogador Rafael na cobrança. Joga com o Reba. Acaba sendo puxado. Pega uma falta. Jogador da equipe do Brasileirinho para cima do Reba. É uma falta pela lateral esquerda a favor da equipe do Lyon. Tem a vencidade na cobertura do primeiro torneio Bruna Renato Braga. Na cobrança tem Rafael. Próximo a ele também tem Miranda. Junto a bola tem Rato da equipe do Brasileirinho. Vai deixar a bola com o Miranda da equipe do Lyon. Instruções passadas pelo técnico Luiz Caldro. Beleza? Para o jogador Miranda da equipe do Lyon. Autorizado Miranda. Bate rasteira. Bola tira a zaga da equipe do Brasileirinho. O cara Wesley. Toca para escanteio. Aí escanteio a favor da equipe do Lyon. Lateral esquerda. Vem Miranda. Aos cinco minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Lyon e Brasileirinho. Torneio Brama Renato Braga. Autorizado Miranda. A escanteio a favor da equipe do Lyon. Levanta na área. Bate forte. Tentava encontrar a vaga. A bola passa. Acaba saindo lateral a favor da equipe do Brasileirinho. Rafael Tigão na cobrança. Ele toca com o jogador que é Tigrão. De Tigrão para Tigrão. Vem Tigrão. Toca pelo meio. Toca errado. Sem Patrick. Vem Patrick na tela direita. Levanta na área. A bola passa na frente do jogador que era o Reba da equipe do Lyon. Patrick deixou a bola na frente para o jogador Reba. A bola não chega até ele. É tiro de meta a favor da equipe do Brasileirinho. Tentar. Escolar a bola. A bola acaba soprando. A bola passa. Passa a esquerda do goleiro Chiquinho. Chegava com perigo o Wellington da equipe do Brasileirinho. Pegando de fora da área. Sai com os pés. Sai tocando a equipe. Na pressão vem o Brasileirinho para cima do jogador. Que é o jogador. O Rafael. Acaba pegando. É lateral a favor do Brasileirinho. No ataque. Escolar a cabeça. Tenta tirar a bola. A bola ainda sobra. Está viva dentro da área da equipe do Brasileirinho. O impedimento marcado pelo senhor Donizete de Souza. Através do jogador Tigrão. Tigrão deu uma pressão para cima lá da equipe do Leão. Vai sair com os pés. É tiro de meta a favor da equipe do Leão. Goleiro Chiquinho na cobrança. Para, olha. Levanta os braços. Assim cobra Chiquinho. Acaba sobrando no meio. Acaba atirando o rato. A bola acabou saindo pela lateral esquerda. Dá a favor da equipe do Leão. Na bola vem Miranda. Ele tenta com Reba. Ela sendo puxada. O juiz não viu. Recupera Tigrão. Da equipe do Brasileirinho. Despacha a zaga da equipe do Brasileirinho. Tenta ligar rapidamente com o Batu. Na proteção vem Edinho. Edinho escora com o jogador que era o jogador do Leveio. Vem girando agora com o Patrick pela lateral direita. Ele sai com o jogador que é o Rafael. Toca com o Wagner. Recebe novamente o Patrick. Vai voltar com o goleiro Chiquinho. Ele sai com o jogador que é o Patrick. Próximo a ele tem o Wagner. Vai girando com o jogador que é o Jardel. Vem pela lateral direita o Wagner. Passa Wagner. Toca com o jogador que é o Jardel. Vai virando com o jogador pela lateral esquerda que é o jogador Edinho. Edinho. Deu bobeira. Recupera a equipe do Brasileirinho. Não está em impedimento agora sim. Depois o nesse. O jogador nove. Badu da equipe do Brasileirinho. Sozinho. Impedimento. Impedimento. Marcado pelo. O senhor Antônio Dorizete Souza. Vem Wagner pelo meio. Toca com o Patrick pela lateral direita. Vem Patrick. Wagner. Vem o Leilão do ataque. Wagner. Tenta afiar a bola para o jogador que é o Lagoinha. O Miranda. A bola não chega até ele. Acaba saindo a lateral. A lateral a favor da equipe do Brasileirinho. Rafael Tigrão na cobrança. Toca com o Tigrão. De Tigrão para o Tigrão. Recupera no meio o jogador Jardel. Vira na lateral esquerda com o jogador que é o Jardel. Não lá o jogador. O Fernandinho. Agora sim. Fernandinho. Toca para o meio. Chama o Reba. Sai o Reba da marcação. Tenta bater de uma bola. Passego. Gol. Do Leão. Reba. Da equipe do Leão. Tocando no canto direito. Na saída do goleiro Biel. Da equipe do Brasileirinho. Aos oito minutos e trinta. Do primeiro tempo. Leão. Sai na frente da equipe do Brasileirinho. Reba. Faz. Deixa a sua marca. O jogador. Uma boa descida da equipe do Leão. E já abre o Bracar. É uma lateral. A equipe. Do Brasileirinho. É lateral. Pegou uma falta. Vai cobrar o jogador. Rebeia dúzia. Rafael Tigrão. Da equipe do Brasileirinho. Orientando a defesa. O goleiro Chiquinho. Do Leão. Vai levantar na área. Levanta na área. Sai o Chiquinho. A bola acaba saindo de soco. Tira. O jogador. O Rafael da equipe do Leão. Sai com o Jardel. Lateral. Esquerda. Tenta ficar com o jogador. Que é o Fernandinho. Sai Fernandinho. Lá tem uma poça d'água. Vem Fernandinho pelo meio. Carrega Fernandinho. Passa Fernandinho. Tenta pelo meio. Dá mais um toque a mais. Tira. A zaga da equipe do Brasileirinho. A bola acabou saindo. A bola não caiu na poça. Acabou sendo atropelado. O jogador que era o Reba. Da equipe do Leão. Pelo jogador rato da equipe do Brasileirinho. Já cobrada rapidamente a falta. Vem o jogador que é o Lagoinha. Despacha. A bola passa. Dá no peito do goleiro. Da equipe do Brasileirinho. O cara o Biel. No segundo. Tempo da bola acabou pegando. Já sai rapidamente no ataque. Tira de cabeça do jogador Patrick. A bola vai acabar saindo. Vai tentar evitar o Chiquinho. Pela lateral esquerda. Dá um toquinho pro Lagoinha. Vem Lagoinha pela lateral esquerda. Toca com o jogador que é o Fernandinho. Ele vira pelo meio com o Wagner. Tem Jardal próximo a ele. Toca também com o Patrick. Recebe Wagner. Ele vira com o Miranda. Pela lateral direita. Toca com o Patrick. Vai girando a bola. Trabalhando a bola. A equipe do União. Jardel. Mais atrás ainda. Ele vai chamar Leveio. Toca novamente. Recebe Jardel. Vai girando com o Edinho. Pela lateral esquerda. Recebe a Edinho. Leveio. Toca com o Patrick. Pela lateral direita. Vem Patrick. Lateral direita. Próximo a ele tem o Miranda. Dá só o Miranda pra ser um jogador da equipe do Brasileirinho. Cai pra um meio. Agora o jogador que era o Miranda. Toca com o Edinho. Lateral esquerda. Vem o Leão. Trabalhando a bola. Levanta. Tenta com o réper. A bola não chega. Tira de barriga o jogador da equipe do Brasileirinho. Tenta com o jogador que é o Tigão. Trabalha o Tigão. Pega uma falta de Lagoinha pra cima do Tigão. Próximo ao árbitro da partida. José Carlos Ribeiro. Rapidamente o Tigão cobra. Tenta ligar no ataque rapidamente com o Badu. Recebe o Badu. Na proteção vem o Nevego. Tira. Toca pra lateral esquerda. Continua no ataque. A equipe do Brasileirinho. Vem Rafael da cobrança. Ele toca com o jogador que é Rato. Rato vai levantar na área. Tira de cabeça Edinho. Ganha a bola no meio. A equipe do Leão. Vem Wagner. Vira pela lateral direita. Vem mudando pela lateral direita. Tem próximo aí o Jardel. Recebe o Jardel. Vai girando com o Lagoinha. Recebe o Lagoinha. Para. Olha. Tenta com o Wagner. Recebe o Wagner. Bate de primeira. Vira a Wagner. A bola passa. Gol. Gol. Wagner. Da equipe do Leão. Aos 12 minutos do primeiro tempo. Wagner. Deixa a sua marca também. Da equipe do Leão. Depois de uma bola virada. Wagner recebeu. Virou. Tocou no canto direito do goleiro. Biel que não teve como nada fazer. Apenas buscar a bola dentro das suas próprias rendes. Agora. Leão 2. Brasileirinho 0. Vem no ataque a equipe do Brasileirinho. Rapidamente saindo do ataque. Vem na proteção. Jardel. Recupera o jogador. Quer o jogador. Miranda. Vira. O jogador Miranda para o jogador. Quer o jogador Rafael. Vem Rafael. Toca com o Wagner. Pede pela lateral direita. O jogador livre. Miranda. Recebe Miranda pela lateral direita. Passa para o trique. Ele toca com o Reba. No meio. É a Reba que recebe. Tu tenta dar um sozinho. Mete a mão na bola. O Piauí. Que ia levar um sol do jogador Reba. Na equipe do Leão. Tem uma falta. Deve ser Wagner ou também Miranda na cobrança. Colocado é Wagner. Forte quem bate é Miranda. É colocada essa bola. É Wagner. Quatro olhos na barreira da equipe do Brasileirinho. É Wagner na cobrança. Treze minutos do primeiro tempo. Leão vencendo o Brasileirinho por dois a zero. É Wagner. Levanta. Tenta com o Patrick. Recebe a treinada. Para a bola. Dá a proteção. Ainda continua o Patrick. Atrapalha. Atira. Com a ponta da chuteira Wesley. E diz o ato da partida. O último a tocar foi o Patrick. Um bom momento novamente para a equipe do Leão. Leão. Dois. Brasileirinho zero. Primeiro torneio. Brama. Renato Braga. Na praça de esportes. João Vitor. Sai com uma goinha. Para. Olha. Vem para cima dele. Tigrão. Para cima. Vem também Edinho. Recebe Edinho. Despacha. Tenta ligar rapidamente com o jogador. Que era o jogador Rafael. Recebe Fernandinho. De calcanhar. A bola para na posse da água. Vai virar com a lateral direita. Com o jogador. Tentava com o Miranda. A bola não chega até ele. É lateral. A favor da equipe. Do Brasileirinho. Vem Rafael Tigrão na cobrança. Ele toca com. Caçou a zaga. Vai despachar a zaga. Toca novamente Tigrão. Recebe Tigrão. Para o lateral direita. Vem Tigrão carregando. Tira com a ponta da chuteira. Reba. É lateral. Ainda continua a equipe do Brasileirinho. Tem que ligar rapidamente com o Elton. A bola não chega. Tira Patrick. Disputa de bola aí para o Patrick. Jogador Rato. Recebe o Reba. Disputa de bola com o jogador da equipe. Diz que colocou a mão o jogador da equipe do Brasileirinho. O Arthur não deu. O Assucente também. O senhor Isaia Gregório também. Não deu. A bola acabou sobrando. Para o jogador Rafael que toca com o Edinho na zaga. Vem Edinho. Ele vai girando a bola com o jogador que é o Leveio. Ele toca pelo meio do chão com o jogador Jadel. Vira para a lateral esquerda. A bola para na poça da bola. O Rafael. Deu o carrinho, mas a bola acabou parada antes dele. Toca com o Lagalinho. Bata no peito. Põe a bola no chão. Tenta com o jogador que é o Fernandinho. Vira o Fernandinho. Toca no meio para o Reba. Recebe Reba. Disputa de bola com o Reba. Vem Wagner. Reba. Acaba pegando lá. Jogando a bola para o lateral. Que acabou pegando. E um jogador da equipe do Brasileirinho. Caído. É o Zaqueiro. Da equipe do Brasileirinho. É o Jônatas. Parece que está caído lá na entrada da grande área. Do Brasileirinho. Aguardando lá. O assistente. Assistência médica, né? Do seu massagista. É o primeiro jogo do torneio Bruna Renato Braga. E você acompanha aqui na TV Cidade. O VT do jogo entre Leão e Brasileirinho. É o início da temporada 2013. Provido pela Liga Municipal de Taubaté. Está sentindo lá o tornozelo direito. Os jogadores da equipe do Brasileirinho. Os jogadores da equipe do Leão. Conversam. Vamos tomar aquela água. Aproveita a parada. Para que possa recarregar as energias. Embora que o sol não esteja muito forte. Nessa manhã de domingo. Que você está vendo. Nessa... A tarde. Aqui pela TV Cidade. Tudo bem com o jogador da equipe do Brasileirinho. É lateral a favor da equipe do Brasileirinho. Vai... A bola acabou não saindo. A bola parou na poça d'água. Mas gentilmente... Devolveu a bola à equipe do Brasileirinho. Vem girando para o trigo. Lateral direita. Cai pelo meio Jardel. Toca atrás. Ele chama Leveio. Vai girando com o Edinho para a lateral esquerda. Ele gira mais ainda com a goinha. Continua pela lateral esquerda. A equipe do Lyon. Recebe no meio Fernandinho. Tira Tigrão. Deu certo ainda com a equipe do Lyon. Para. Recebe o Reba. Vem pelo meio o Reba. Toca no meio. Pela lateral direita. Recebe o jogador. Câmara Miranda. Vem pela lateral direita. Miranda. Vai cruzar. Levanta a bola na área. Miranda tentava encontrar dentro da área. O Rafael. A bola passa. A extensão do campo do Lyon. Acaba saindo pela lateral esquerda. É Rafael pela equipe do Brasileirinho. Chama o Tigrão. Põe a bola no chão. Recebe o Tigrão. Pega uma falta por trás do jogador do Lyon. Que era o Jardel. É uma falta a favor da equipe do Brasileirinho. Bate torto. Ainda deu certo para o Brasileirinho. Vai virar com o Tigrão. Não teve domínio. O jogador meia dúzia. Rafael Tigrão da equipe do Brasileirinho. Vem Miranda na cobrança da lateral. Joga com o Fernandinho. Recebe o Fernandinho. Vem pelo meio. Vem o Tigrão. Dá o combate. Continua o Fernandinho. Toca o Reba. Recebe o Reba da equipe do Lyon. Toca atrás com o Jardel. Tem lá a goinha. Tem também um jogador que é Rafael da lateral esquerda. Vem o Tigrão. Na raça. Na garra. Um jogador Tigrão da equipe do Brasileirinho. Acaba ganhando o arremesso lateral. A equipe do Lyon no ataque. Vem o Rafael na cobrança. Póximo a ele tem o Wagner. Ele toca o Reba. Recebe o Reba. Na proteção vem a zaga da equipe do Brasileirinho. Dentro do giro explora. A bola não sai. Sai o goleiro Biel da equipe do Brasileirinho. Tenta ligar no ataque rapidamente. Tira de cabeça o Edinho. Recupera no meio a equipe do Brasileirinho. Através do jogador que era o Paulinho. Poucas vezes eu falei o nome do Paulinho. Recebe atrás mais uma vez o Edinho. Toca com o Lagoinha. Lagoinha toca mais atrás. Ainda tem Leveio também, Patrick. Recebe Patrick. Leveio. Vai girando a equipe do Lyon. Vai virar pelo lado esquerdo. Lá está Rafael. Ei, Rafael. Toma piscina o Rafael. E a bola não sai. Acaba saindo. Tocando no último homem. O Rafael. Rafael do Lagoinha. Da equipe do Brasileirinho. Pega agora uma falta. Do Jardel. Práximo do jogador da equipe do Brasileirinho. Tem Rafael do Brasileirinho na cobrança. Vai levantar na área. Tenta encontrar. Os seus companheiros dentro da área. Vai todo mundo. Vai também a zaga da equipe do Brasileirinho. Autorizado Rafael do Brasileirinho. Levanta na área. Sobe de cabeça. Sozinho. Sozinho. Wesley. Do Brasileirinho. Não tinha ninguém na sua marcação. Um zagueiro da equipe do Brasileirinho. Embora que a sua estatura não seja muito alta. Mas acabou cabeceando no meio de Patrick do Leveio. Deram chance para ele chegar com. Tranquilo. Tranquilo. Um jogador da equipe do Brasileirinho. Você acompanha aqui na TV Cidade o primeiro torneio Brahma Renato Braga. É o VT do jogo. Do primeiro cartão de visita, podemos dizer assim, da Liga Municipal de Tomaté. É a abertura da temporada 2013. Mata a bola no peito. Põe a bola no chão. Lagoinha. Abre os braços. Tem que jogar. Tenta com o Fernandinho. Mata no peito também. Põe a bola no chão. Passa para o Miranda. Gira. Fernandinho. Tenta no canto esquerdo. Tira. Bola. Bate no jogador. Que era o Wesley. Do jogador da equipe do Brasileirinho. É escanteio pela lateral esquerda. A favor da equipe do Leão. Na cobrança vem Miranda. Sem muita pressa. Leão vence a equipe do Brasileirinho no primeiro tempo. Por 2 a 0. Miranda na cobrança. Autoriza o ato. José Carlos Ribeiro. Empurra. Empurra dentro da área. Levanta na área. Sai. A bola passa. Tocava com o Edinho. Acabou tocando nas pernas do jogador da equipe do Brasileirinho. É escanteio. Agora pela lateral direita. A favor da equipe do Leão. Vem Wagner. Camisa número 10 da cobrança. Vai levantar na área. Orientando a sua zaga. Biel. Goleiro da equipe do Brasileirinho. Bola vem baixo. Passa por todo mundo. Vai acabar saindo pela lateral esquerda. A favor da equipe do Brasileirinho. Ninguém tocou. Foi a própria vaga que cobrou. Sai a equipe do Brasileirinho. Acaba caindo o Tigão. Recebe. Lá pela lateral esquerda. Continua o jogador aqui. É o Badu. Gira o Badu. Tenta com o Tigão. Não chega. Bola pega uma falta. Do Edinho para cima do Badu. Próximo ao banco de reserva da equipe do Brasileirinho. Cobra rapidamente o jogador Tigão. Vai virar pela lateral direita com o jogador do Meia Dúzia. O Rafael Tigão. Tenta enfiar essa bola rápida para o jogador. Eu quero o Badu. Bola não chega. Sai o goleiro do Chiquinho com as mãos. Rapidamente pela lateral esquerda. Bata no peito. Põe na goinha. Gira com o jogador que é o Rafael. Vai virar pela lateral direita com o Patrique. Próximo tem Leveio. Tem também Miranda. Ele toca com o Wagner. Wagner toca ali entre as pernas do jogador da equipe. Que era o jogador rato da equipe do Brasileirinho. Mas fez a falta Wagner. Rato não gosta. Mas é uma falta a favor da equipe do Brasileirinho. Compra rapidamente pela lateral direita. Vem a equipe do Rafael Tigão. Do Brasileirinho. Levanta a área. Tira de cabeça Patrick. Recupera de cabeça também a equipe do... Fura. A zaga. Tira. O jogador que era o Rafael do Brasileirinho. Wagner. Pelo Leon. Jardel. Vai girando com o Patrick. Lateral direita vem Patrick. Tem próximo aí de Miranda. Toca. Recebe Jardel. Toca com o Miranda. Vem na proteção rato. Acaba pegando a... A bola acabou saindo. Lateral pelo lado direito. A favor da equipe do Leon. Miranda na cobrança. Tem Wagner. Ele toca com o jogador que é o jogador do Reba. Pega uma falta do Tigão pra cima do Reba. É o Rafael Tigão. Fez uma falta pra cima do... Do Reba. É uma falta no ataque. A equipe do Leon. Na cobrança. Vem o jogador Miranda do Leon. Vai levantar na área. Preocupado. Dois homens apenas na barreira da equipe do Brasileirinho. Orientando a defesa. O goleiro Piel do Brasileirinho. Agora sim. Vem mais um. Vem Rafael. Rafael Tigrão. Três homens agora na barreira. Autorizado. Miranda do Leon. Bate forte. Sobe. Jardel passa. Patrick. Aos vinte e três minutos do primeiro tempo. Patrick. Deixe a sua marca também para a equipe do Leon. Uma bola ensaiada. Atrapalhada. Entre Miranda. Passou Jardel. Fez o quarto a luz. Mas Patrick. De carrinho. Acabou colocando no canto esquerdo do goleiro. do Biel da equipe do Brasileirinho. Agora. Leon. Três. Brasileirinho. Zero. É o primeiro tempo. Entre Leon. E a equipe do Brasileirinho. Primeiro torneio. Brama Renato Braga. Você acompanha aqui na TV Cidade. Pega uma falta. Do jogador. Que é o jogador. Rafael. Para cima do jogador da equipe do Brasileirinho. Falta no ataque. A favor da equipe. Do Brasileirinho. Rafael na cobrança. Quem tocou foi Badu. Era o jogador lá. O jogador rato. Sai errado. Bata no peito. Põe a bola no chão. O jogador Wagner na equipe do Leão. Põe a bola no chão. Patrick. Autor do gol. Vem Miranda. Está na direita. Recebe Miranda. Para cima dele vem o jogador que é o Piauí. Vai girando com o Leveio. Ele gira mais ainda com o jogador que é o Queiroirinho. Ele troca com o Patrick. Recebe Wagner. Tem pedido bola. Miranda pela direita. Recebe Patrick. Recebe agora sim o Miranda. Para cima dele vem Tigrão. Opa. Uma falta. Feia. Para cima do jogador Tigrão. Para cima do jogador Miranda. O próprio. E acabou amarelando para ele. O primeiro amarelinho para o jogador Tigrão da equipe do Brasileirinho. Recebe aí uma falta. E o cartãozinho. Vem no ataque a equipe do Brasileirinho. Tentava. Corta Edinho. Tentava o Badu. A bola não chega. Paga uma falta de Badu para cima de Wagner. Pela lateral esquerda. Cobra rapidamente com o Jardel. Ele dá o totózinho. Toca. Recebe Wagner. Toca na lateral direita. Toca curto. Recebe. Tem um jogador que é o Piauí. Lateral direita. Vem Piauí do Brasileirinho. Recebe Tigrão. Ele tenta encontrar na área. Pega. Acabou pegando o impedimento do jogador Badu. Da equipe do impedimento. O senhor Antônio Donizete de Souza. Rapidamente sai a equipe. Tira a zaga da equipe do Brasileirinho. O jogador Carol Wesley. Vai girando a bola com o Rato. O Rato toca com o Rafael. Para. Olha. Possa vez tem Tigrão. Tenta no meio com o Badu. Novamente impedimento o Badu. Abre os braços. Reclama muito o Badu. Da marcação do senhor Antônio Donizete de Souza. É o terceiro impedimento do Badu. Da equipe do Brasileirinho. Vem tocando a bola a equipe do Irão. Wagner. Vai girando com o jogador Jardel. Ele gira com o Patrick. Lateral direita vem o Patrick. E toca no meio. Tava com o jogador. Quero jogador. O Fernandinho. No termo de domínio. Recupera o Tigrão. Da equipe do Brasileirinho. Vem o Tigrão. Fernandinho. Tigrão. Recebe o jogador Rafael Tigrão também. Pede. Acaba pegando uma falta de Miranda. Miranda reclama. Dá uma falta para cima do Tigrão. Tigrão perde o cartãozinho. Tenta sair errado. Foi tentar cobrar rápido. Um jogador. Camisa número 5. O Paulinho da equipe do Brasileirinho. Acabou saindo a lateral. A lateral pelo lado direito. A favor da equipe. Donião. Ele toca atrás. Chama Leveio. Joga no meio. Joga com o Jardel. Jardel vem pelo meio. Toca com o Lagoinha. Recebe pelo meio. Wagner. Vem Patrick pela lateral direita. Próximo tem Miranda. Lateral direita vem Miranda. Vem Miranda. Para cima continua. Passa pelo Rafael Tigrão. Na apresentação vem Tigrão agora. Mais uma vez. Passa o jogador Miranda. Acaba caindo a zaga da equipe. O último a tocar Rafael Tigrão. É escanteio. A favor da equipe. Do Leão. Vem Wagner na cobrança. Aos 27 minutos do primeiro tempo. 3 a 0 para a equipe do Leão. Vem Wagner na cobrança. Autorizado. Levanta na área. Sobe Jardel. A bola bate. Acaba batendo o Fernandinho. A bola estava viva dentro da área ainda. Tira o jogador que era o pior aí da equipe do Brasileirinho. Recupera. Ainda. Era o Rato. Perdeu o Rato para o Leveio. Vem o Tigrão. Disputo com o Jardel. Vem no ataque. Agora sim vem Badu. Badu e Edinho. Mano a mano. Vem Edinho e Badu. Badu tenta de fora da área. Tentava pegar o goleiro Chiquinho. Que estava um pouco adiantado. É tiro de meta a favor da equipe do Leão. Tem muita pressa vencendo o jogo. A equipe do Leão. Baguinha pelo lado esquerdo. Tenta com o jogador Rafael. A bola não chega. Ganha o arremesso lateral. Continua a lagoinha pela lateral esquerda. É Rafael que vai cobrar. Pede Rafael para cobrar. Próximo ao banco de reserva da equipe do próprio Leão. Próximo a ele tem o Reba. Recebe Reba. Acabou pegando uma... Pegou uma falta. O juiz da partida a favor da equipe do Brasileirinho. Tentava dar vantagem. Reclama Reba. Mas a bola acabou saindo. Diz o hábito da partida. Rafael com a bola para o Brasileirinho. Recebe Tigrão. Vem Fernandinho. Recebe Jardel. Vai girar com Wagner. Próximo tem Patrick. Passa Patrick do lateral direita. Recebe Patrick. Próximo a ele tem Miranda. Lateral direita vem Miranda. Dá um totózinho na frente. Na proteção vem Rafael Tigrão. Vem Piauí. Toca pelo meio. Recebe o jogador que é o Wellington. Recupera a equipe do Lyon. Vem no ataque a equipe. Fernandinho. Do Lyon. Passa Fernandinho. Na cobertura. Vem. Tira com a ponta da chuteira. Wesley. Vem no ataque o Brasileirinho. Pode ser um bom momento pelo lado direito. A bola acabou correndo. Passa. Não teve. Perna para chegar ao jogador Piauí. Camisa número 7. Da equipe do Brasileirinho. É Jardel na cobrança. Toca atrás. Ele chama Leveio. Vai girando pela tela esquerda com o jogador Edinho. Ele chama Rafael. Mais à esquerda ainda. Vem Rafael. Tentava tocar com o Fernandinho. A bola não chega até ele. A bola acabou saindo. Lá estava o jogador da equipe do Brasileirinho. É Rafael. Na cobrança lateral. A favor da equipe do Leão. Sem muita pressa o Leão vence a equipe do Brasileirinho. Rafael na cobrança. Tenta com o Reba. Recebe o Reba. Mata. Põe o balanchão. Vira. Vai em proteção. Tenta virar com o jogador que era o Miranda. A bola não chega até ele. Tinha de cabeça o Rafael Tigrão. Tira mais ainda a zaga da equipe do Brasileirinho. Pela lateral direita. Vem chegando a equipe do Leão. Tem Miranda. É Miranda que vai cobrar o arremesso. A favor da equipe. Da equipe do Leão. Tem Reba. Tem Wagner. É Reba pela lateral direita. Recebe Reba. Tem Tigrão. Rafael Tigrão. Tira. Tenta no meio com o Tigrão. Agora recebe Rafael Tigrão. Ele pede novamente. Pelo meio. Vem Badu. Vem pelo meio. O jogador que vai Badu. Tentava ligar rapidamente com o Wellington. A bola não chega até a Wellington. Na proteção vem o goleiro Chiquinho. Deixa passar. É tiro de meta. Tiro de meta a favor da equipe do Leão. Que vence a equipe do Brasileirinho. PT que você acompanha aqui na TV Cidade. O primeiro torneio. Brana Renato Braga. Aos 30 minutos do primeiro tempo. Leão vence a equipe do Brasileirinho. Por 3 a 0. Recebe Patrick. Tenta ligar rapidamente com o Miranda. Na proteção vem o jogador que vai dar Piauí. Tira de cabeça. Joga para a lateral. É lateral pelo lado direito. A favor da equipe do Leão. Miranda na cobrança. Tem muita pressa. Vence por 3 a 0 o Leão. O Brasileirinho no primeiro tempo. Miranda na cobrança. Tenta com o Wagner. É Wagner. Ele vai 3 para cima do Wagner. Na proteção vem a zaga da equipe do Brasileirinho. Consegue recuperar. Faz a proteção de corpo. Sai jogando a zaga da equipe do Brasileirinho. Toca pelo meio. Chama o jogador que é Rato. Rato vem pelo meio. Tem Fernandinho para cima de Rato. Fernandinho e Rato. Melhor para o jogador da equipe. Agora sim Piauí. Para cima dele vem o jogador Miranda. Fernandinho. Sai melhor disputa de bola. Acabou deixando a chuteira. O jogador me parece que é o Piauí. Para cima do jogador da equipe do Leão. Acabou sentindo caído. O jogador da equipe do Leão. Era o jogador Piauí. Na vontade, na raça, na garra. Mas acabou acertando sim. Vem aí o massagista Pedrão da equipe do Leão. Socorrer aí o jogador da equipe do Leão. Sentindo a sua perna direita. E parece que é o Rafael. Meia dúzia da equipe do Leão. Aproveita os jogadores para tomar água. Vence o Leão por três tantos a zero no primeiro tempo a equipe do Brasileirinho. Já passou lá um remédio. Toma um pouquinho de água. O árbitro da partida está com o cartãozinho amarelinho. Vai amarelar para o Piauí. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos aguardar aí a atitude do árbitro da partida. O senhor José Carlos Ribeiro. Se ele vai dar um amarelinho para o jogador Piauí. Amarelou sim. Amarelou para o jogador Piauí. Era o Rafael sim. Já saiu. Está aqui pela lateral direita. Sendo atendido pelo massagista Pedrão. Tem uma falta no meio de campo a equipe do Leão. Wagner e Lagoinha. Já cobrou. Vem Wagner na cobrança. Ele toca com o Fernandinho. Vem no ataque a equipe do Leão. Escola. Toca com o Wagner. Recebe o jardim pela lateral esquerda. Bola para. Passa. Para na poça da água. Vem o Jardel. Vem o Rafael para cima dele. Recebe o Lagoinha. Vem o Lagoinha. Recupera a equipe do Brasileirinho. Pega uma falta do Lagoinha. Do Jardel. Ao passar próximo. Vai levar o amarelinho. Ele dá um totózinho no Badu. O Jardel. Recebe o Jardel. Também o amarelinho. É uma falta do Brasileirinho. Já cobrou através do jogador. Que era o jogador. Rato. Sai tocando. Recebe o Rato novamente. Para cima do Vivi Wagner. Pega uma falta de Wagner. Acabou de dar um empurrão para cima do Rato. Aos 34 minutos. Teu primeiro tempo. 3 a 0 para a equipe do Lyon. Para cima do Brasileirinho. Cobra rapidamente o Wesley. Da equipe do Brasileirinho. Recebe na frente o jogador que é Ellington. Está hoje o cocanhar. Tentava ligar com o Rafael. Bola não chega. Recupera Lagoinha. Vai levantar e tentar encontrar o Fernandinho. Bola não chega. Vem na proteção. Recebe. Deu certo. Recebe Fernandinho. Toca no meio com o Wagner. Recebe Wagner. Para. Olha. Passa o Lagoinha. Ele bate firme e forte. A bola bate no goleiro. Recebe. Sai o goleiro novamente. Reber da equipe do Lyon. Dá um giro para cima dele. Tentava o Reber por cobertura após a saída do goleiro Biel da equipe do Brasileirinho. Não conseguiu segurar no primeiro tempo da bola. A bola acabou sobrando para o Reber. Ele tentou com cobertura. Mas é tiro de meta a favor da equipe do Brasileirinho. 35 minutos do primeiro tempo. 3 a 0 para a equipe do Lyon. Mata no peito. Matou errado o jogador. O Tigrão. Vem o Miranda. Dá o giro. Vira a bola para o jogador que é o Rafael. Para a lateral esquerda. Vem o Rafael. Toca no meio. Chama o Fernandinho. Tentava escolar. A bola não chega até ele. Recupera o Jardel. Tira. Fura. O jogador que era o número 5. O Paulinho da equipe do Brasileirinho. É lateral. A favor da equipe. Cobra Wagner do Lyon. Mata no peito. Põe a bola no chão. Jardel. Dá de lado. Toca com o Wagner. É Wagner. Vai girar a bola. Vai jogar atrás com o Patrick. Patrick tem o Leveio. Próximo. É Leveio que recebe. Gira com o Patrick. Recebe o Patrick. Para cima dele vem o Tigrão. Vem Wagner. Recebe. Tigrão. Acaba pegando uma falta. O Tigrão. É um jogador filme. Forte na sua jogada. É uma falta a favor da equipe do Lyon. Vem Wagner. Lateral de oito vem o Wagner. Vem o Rafael Tigrão na cobertura. Recupera o jogador. Aquele rato de Tigrão. Dá um totózinho. Um toca. Tentava com o jogador. Piauí. A bola não chega. Recupera a Miranda. Vem pelo meio. Miranda. Carrega pelo meio. Leva a Miranda. Leva o tranco do Ellington. Ellington. Acabou pegando um tranco. No ataque. Vinha a Miranda. Carregando pela lateral esquerda. Fazendo o ataque. Continua a equipe do Lyon. Trinta e seis minutos do primeiro tempo. Lyon três. Brasileirinho zero. É a TV Cidade na cobertura do primeiro torneio. Brama Renato Braga. Você acompanha o VT aqui na TV Cidade. Tem jogador Miranda na cobrança. O próprio Miranda. De longe. Próximo a ele tem também o Lagoinha. Quatro homens. Cinco homens na barreira a favor da equipe do Brasileirinho. Quatro homens. Tigrão saiu. Vai rolar a bola para o Lagoinha. Lagoinha bate forte. Bate forte. Firme. Bola passa. E é tiro de meta a favor da equipe do Brasileirinho. Sobe. A zaga. Edinho põe a bola no chão. Recebe o Jardel. Dá o giro para cima do jogador. Que era o jogador rato. Sai jogando. Bonito. O Jardel toca com o Rafael. Domina. A bola não chega. Vem o Tigrão. Disputa o Tigrão. Tigrão. É um Tigrão mesmo. Toca com o jogador rato. Vem rato. Tem que estar lá na esquerda. Tem um jogador que passa. Um jogador que é um jogador Piauí. Vem Piauí. Na proteção passa também o Patrick. Disputa de bola. Bola acabou saindo. É escanteio. Era leveio na proteção para cima do Piauí. A gente já estava dentro da grande área. É escanteio a favor da equipe do Brasileirinho. Aos 37 minutos do primeiro tempo. Brasileirinho tem um escanteio a seu favor. Levanta na área. Tentava encontrar o grandalhão zagueiro da equipe do Brasileirinho. Ele que recupera. Para cima dele vem o Patrick. Explode a bola nas pernas do Patrick. Pela lateral esquerda. Vem Rafael para o Brasileirinho. Vai jogar na área. Tenta encontrar o grandalhão da equipe. Tira Jardel. Acabar saindo novamente pela lateral esquerda. Arremesso a favor da equipe do Brasileirinho. Rafael na cobrança. Tenta com o grandalhão zagueiro da equipe do Brasileirinho. Recebe Rafael. Vai levantar na área agora Rafael. Levanta na área. Bola passa. Acabar saindo. É tiro de meta a favor da equipe do Leão. Aos 38 minutos do primeiro tempo. Leão 3. Brasileirinho 0. É a abertura do torneio Bruna Renato Braga. Você acompanha o VT aqui na TV Cidade. É a TV Cidade cobrindo os jogos da série A3 do Taubaté. É a TV Cidade cobrindo o torneio Bruna Renato Braga. Estamos firmes e fortes no campeonato de Taubaté. Isso é errado o Chiquinho. Tentava com o Miranda a bola não chega. Pela lateral direita vem o jogador Rafael Tigrão. Mata no peito o Tigrão. Põe o Rafael Tigrão a bola no chão. Ele chama o jogador Rato. Tem Rato dentro de fora da área. Tentar pegar o canto esquerdo do goleiro Chiquinho. E arremesso. É tiro de meta a favor da equipe do Leão. Sai com o jogador Patrick. Vem jogando Patrick. Pela lateral direita. Desparça. Tenta encontrar o Reba. Mata no peito. Põe a bola no chão. Reba. Pra cima dele vem Rafael Tigrão. Matou no peito. Feio bonito. Mas deve deixar a bola escapar. É lateral já com a bola na favor da equipe do Brasileirinho. Vem o jogador Paulinho. Acaba pegando um toquinho a mais. Do Jardel. E agora vai acabar amarelando pro Lagoinho. O Lagoinho acabou pegando o jogador Tigrão. Vamos ver a atitude do Apo José Carlos Ribeiro. Vamos ver pra quem que ele vai dar o cartãozinho. Vai chamar o Lagoinho. Vai até o jogador Lagoinho. E mostra para o Lagoinho. O Amarelinho. Acabou pegando o jogador da equipe do Brasileirinho. Que era o Tigrão. Tem uma falta no ataque a favor da equipe do Brasileirinho. Vai levantar na área o zagueiro. Bate forte. Levanta na área. Tentaram com o Rafael. Sai, goleiro Chiquinho. Brecha escapar. Passa. Badu faz o segundo tempo da bola, goleiro Chiquinho. Tinha Badu pelo Brasileirinho. Em cima do lance. Sai, tenta ligar rapidamente com o Fernandinho. Escolha de cabeça para a régua. Sai o zagueiro. Tira. Fica a ponta da chuteira. Vem o Paulinho. Pelo Brasileirinho. Disputa de bola com ele. Rafael. Sai, Leveio. Espão na bola. Sai, Edinho. Na proteção. Vem. Faz o breque. Sai jogando a equipe do Leão. Wagner. Vai bater de fora da área. Bateu de fora da área. Bola passa. No canto esquerdo. Dá um toquinho de leve goleiro Biel. Goleiro da equipe do Brasileirinho. Tocando para esse canteio. Pela lateral esquerda. A favor da equipe do Brasileirinho. Vem Wagner. Na cobrança. A favor da equipe. De Leão. É um bom momento para a equipe do Leão. Aos 41 minutos do primeiro tempo. Leão 3. Brasileirinho 0. Autorizado Wagner. Revolta na área. Acaba já pegando uma falta do jogador. Que era o Patrick. De ataque da equipe do Leão. Em cima da zaga da equipe do Brasileirinho. Vai cobrar lá o Wesley. Deixa passar o zagueiro. Cobra. Bola vem rasteira. Vem pelo meio. Recupera a equipe do Brasileirinho. Toca atrás. Ele chama Piauí. Piauí vai girando. Chama o Rafael Tigrão. Vem Rafael Tigrão. Recupera a equipe do Leão. Vem o Heber. Próximamente em Miranda. Toca no meio para o Fernandinho. Tira. Espanta bem o jogador do Wesley. Da equipe do Brasileirinho. Agora sim. Paulinho acaba dando um balão. Bola volta. Paulinho dá outro balão. Vai sair escanteio. É escanteio. A bola acabou espirrando o chute do jogador Paulinho da equipe do Brasileirinho. É escanteio pelo lado esquerdo a favor da equipe do Leão. Vai Miranda para a cobrança. Aos 42 minutos do primeiro tempo. Leão 3. Brasileirinho 0. Você acompanha o VT do jogo aqui na TV Cidade. Na cobertura do primeiro torneio. Brana Renato Braga. Copa rapidamente e sai jogando com o jogador que é Lagoinha. Vem Lagoinha. Para a hora. Levanta na área. Tentava com o Patricio. Que a bola não chega. E é tiro de meta a favor da equipe do Brasileirinho. Vai jogando a saca da equipe do Brasileirinho. Para. Olha. Levanta. Toca no meio. Tentava com o jogador. Recupera. Paulinho. Da equipe do Brasileirinho. Tenta com o Badu. É com o Badu. A bola vai chegar até o Badu. A bola corre mais. Não. Chega o jogador do Badu. Cabido número 9. Da equipe do Brasileirinho. Assim mesmo. É aplaudido pelos seus companheiros. É tiro de meta a favor da equipe. Do Lyon. Sem pressa. Sobre o chiquinho. Experiente. Sai com os pés. Vai tentar ligar com o Lagoinha. Mata no peito. Escola de peito. Toca com o Jardel. Recebe novamente o Lagoinha. Mata no peito. Põe a bola no chão. Tenta tentava com o Rafael. Tira o Rafael. Que é da equipe do Brasileirinho. Despacha Edinho. Do Lyon. Mata no peito do Lagoinha. Recupera o jogador que é o Badu. Da equipe. Pentigão. Do Brasileirinho. Tentava. Não entendeu a jogada. O Badu. Recupera a Jardel. Vem Wagner. Pelo meio Wagner. Tenta com o jogador. Aqui é o jogador Reba. Ele toca com o Miranda. Na perna direita vem o Miranda. Próximo tem o Patrick. Vai virar. Vai voltar com o Leveio. Volta na zaga. Na pressão vem o Badu. Ele toca com o jogador que é o goleiro. O Chiquinho. Sai com os pés. Chiquinho. Recebe o Leveio. Na pressão vem o Eriton. Sai jogando o Leveio. Toca com o Patrick. Pelo lateral direita. Não tem o que tocar. Abre os bastos. Tentava com o Miranda. A bola não chega. É lateral. Vem a equipe do Brasileirinho. Rafael. Na cobrança. Tenta Rafael. Faz o corte. Pega uma falta. Do jogador. Que era o Miranda para cima do Rafael Tigrão. Não ataca. Vem a equipe do Brasileirinho. Tem uma falta a seu favor no ataque. Cobra rapidamente. Já cobrado pelo Rato. Toca para o Piauí. Vem de carrinho. Acabou a bola saindo. Era o Miranda. A bola saiu. Cobra rapidamente. Badu. Badu e Tigrão. Vem Badu. Ele toca com o... Vem novamente no carrinho. O jogador Rafael. Na raça. Mas acabou deixando lá a chuteira. A marca da chuteira. Vai cartãozinho na mão. Vai amarelar. Amareloi para o jogador número oito. Da equipe do Leão. Que é o Miranda. Acabou mostrando a chuteira lá. Para o jogador. O jogador da equipe do Brasileirinho. Que era o jogador Tigrão. O próprio Tigrão vai levantar na área. No ataque vem a equipe do Brasileirinho. Pedimos desculpa aí. Tem um ponto cego aqui na cabine de imprensa. Do clipe do Leão. Onde você não consegue ver o jogador Tigrão. Dois jogos na barreira. Autorizado. Levanta na área. Para o esporte da cabeça do jogador Wagner. Que estava na barreira da equipe do Leão. Aí pega. É. A vaga acabou dando um empurrão. Para a sinta do Tigrão. De ombro. E o José Carlos Ribeiro pegou a foto. A foto muito bem marcada. Tem o Wellington. Jogador da equipe. Deu para virar a linha na cobrança. Tem próximo a ele. Rafael Tigrão. Tem próximo a ele também. O jogador. Me parece que é o. O Jonatas. É cumprimentado o Wellington. Conversa lá. Há uma conferência. Os jogadores do Brasileirinho. É o próprio Wellington. É o Wellington mesmo que vai cobrar. Quatro homens na barreira da equipe do Leão. Wellington. Autorizado o Wellington. Quatro homens na barreira da equipe do Leão. Autorizado o Wellington. Qual é o Wellington? Colocado. No meio. Está o goleiro Chiquinho. Faz a defesa tranquila. O goleiro Chiquinho da equipe do Leão. Segura. Sai com os pés. Tenta ligar rapidamente no meio com o Heber. É ele que recebe. Para cima dele vem o jogador Rato. Dá o giro. Recupera. Fia a bola no meio. A bola passa pelas costas do jogador. Eu quero o Fernandinho. Toca com o Piauí. Ele toca. Vai girando a bola com o jogador. Eu quero o Wesley. Sai errado. Recupera o Wesley. Bate de fora. Da bola. Vai fazer gol. Gol. Heber da equipe do Leão. Aos 46 minutos do primeiro tempo. Ele deixa a sua marca mais uma vez. Jogador da equipe do Leão. Agora. Leão 4. Brasileirinho 0. Uma bola trabalhada. Girada. Colocada no canto esquerdo do goleiro. Bial da equipe do Brasileirinho. Vem o Brasileirinho no ataque. Vem Tigrão. Passa o pé de cima da bola. Vem na proteção. Vem o Miranda. Recupera a Miranda. Vem também. E termina o primeiro tempo. Aos 47 minutos do primeiro tempo. Leão 4. Brasileirinho 0. Você acompanha o BT do jogo. Entre Leão e Brasileirinho. Primeiro torneio. Brama Reina. Começa o segundo tempo. Para Brasileirinho e Leão. Leão para Brasileirinho. Mexe o técnico Luiz Caldo. Beleza. Tira Leveio. Número 3. Coloca Zé Carlos 17. Mexeu também no Rafael. Meia dúzia. Entra Cigarro 16. Sai Fernandinho. Número 7. Entra César. Número 14. Sai Miranda. Número 8. Entra Rinen 21. Mexe também no Lagoinha. Sai Lagoinha. Sai Lagoinha número 11. E entra 19. Chupa Cabra. É a mexida pelo técnico Luiz Cláudio Beleza. Da equipe do Leão. Já a equipe composta pelo Brasileirinho. Pelo técnico Júlio Mineiro. É a mesma que começou o primeiro tempo. Vem no ataque a equipe do Leão. Vem o jogador Rinen. Pela lateral esquerda. Vem Césinha. Camisa número 14. Vem no Césinha com a 14. Césinha vai levantar na área. É escanteio a favor da equipe do Leão. Levanta na área. Tira. Jogador Jantas. Da equipe do Brasileirinho. Vem pela lateral esquerda. A equipe do Brasileirinho recebe o Badu. Dá um giro. Tenta ligar rapidamente com o jogador que é Tigrão. Vem Tigrão pela lateral esquerda. Dá cobertura. Vem o jogador Cigarro. Recupera Cigarro. Vem jogando. Dá um giro. Consegue sair jogando já com o Wagner. Lateral esquerda. Vem pelo Bíblia Césinha. Vira pela lateral direita. Vem o jogador Edinho. Número 4. Vai girando com o Jardel. Atrás tem o Patrick. É com o Patrick que ele toca. Vai girando a equipe do Leão. Recebe o Jardel. Toca no meio. Recebe o Césinha. Toca com o jogador que é o Cigarro. Vem o Cigarro. Toca pelo meio. Vem na proteção. Vem a Rafael. Tira. O jogador da equipe do Brasileirinho. Tem jogador novo na equipe do Brasileirinho. É o Lucão. Lucão na equipe do Brasileirinho. Recebe aí o jogador que é o Reba. Joga atrás. Chama o jogador Edinho. Tentaram tocar. Sai errado. Vem o Lucão. A bola explode. Sai na mão do Brasileirinho. Chiquinho. Aos 2 minutos e 30 do segundo tempo. 4 para o Leão. 0 para o Brasileirinho. Vai girando a bola. Recebe o Jardel. Ele toca atrás. Chama o Edinho. Edinho toca. Recebe. Chupa a cabra. Jardel. Patrick. Chupa a cabra. Vai girando com o Jardel. Vira para o lateral esquerdo. Ele chama o jogador. que é o jogador da equipe do Leão. Recebe o Cezinho. Vai lá. Tem meiação. Ele levanta na área. Ele não foi. Foi para cima. Vai Cezinho. Passa. Toca. Vendo as pernas. Recebe o Reba. Escola. Vem o jogador fazendo o que é o jogador Maduga. Da equipe do Brasileirinho. Tem um escanteio a favor da equipe Cezinho do Leão. Aos 3 minutos e 24 do segundo tempo. Autorizado Cezinho. Levanta na área. Sobe. Tira de cabeça, Jorantas. A equipe do Brasileirinho. Tem Renan pela lateral esquerda. Renan. Camisa 21. Renan. Ele cobra para o jogador. Que é o Zé Carlos. Pega uma foto do Zé Carlos no ataque. A favor da equipe do Brasileirinho. Jorantas. Jogador da equipe do Brasileirinho. O Leandão. Cobra para a equipe do Brasileirinho. Tenta ligar no ataque do Brasileirinho. Só o Brasileirinho. Disputa de bola. Não ganha com o jogador. O que era o jogador? O Brasileirinho. O Brasileirinho. Jorantas. Sai errado. Sai com o Wagner. Vem o Zé Zinha. Wagner. Lateral esquerda. Vem Wagner. Passa o Zé Zinha para a lateral esquerda. Vai fora da área. Passa a bola. Passa a bola. Passa a gol. 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 Wagner. Aos 4 minutos e 29 do segundo tempo. Wagner. Na equipe do Leão. Ampliu o Pacar. Agora. Leão 5. Brasileirinho 0. Uma bola trabalhada de fora da área. Tag de pergão de primeira. Tocou no canto esquerdo do goleiro Biel da equipe do Brasileirinho. Vem rapidamente a equipe do Brasileirinho. Tira o Dinho. Recupera a Chupacabra. Vai para São Líder Badu. Dá o break. Dá o giro. O jogador da equipe do Leão. Vem pelo meio. Tocando. Com o Tigrão. Lá é o Rafael Tigrão. Não tem que passar. Vem Chupacabra. Consegue passar o Rafael. Vem o Patrick. Faz a proteção. Sai jogando com o Cezinha. Atrás recebe novamente o Patrick. Despacha. Bola explode. Nas pernas do jogador da equipe. Da equipe que é o Lucão. Chegava com perigo o jogador da equipe do Leão. Que era o Heber. Camilo 9 da equipe do Leão. Sai jogando o Clão Tigrão. Da equipe do Brasileirinho. Vai girando. Recebe Wagner. Da equipe do Leão. Vem Paulinho. Paulinho no combate. Recupera Paulinho. Vem Jardel na proteção. Faz a falta. Acaba pegando a falta. A falta de Paulinho. É uma falta a favor da equipe do Brasileirinho. Foi de Jardel. Foi lá. Mais atrás. Jônatas. Jogador da equipe do Brasileirinho. Vai cobrar. O grandalhão da defesa. Despacha. Tenta virar rapidamente. Corta o He-Man. Recebe Tigrão pelo meio. Da equipe do Brasileirinho. Vai girando a bola. Pela tela esquerda. Recebe Rato. Tira He-Man. Recupera Tigrão. Vem Tigrão para a equipe do Brasileirinho. Pela tela esquerda. Ele vem com o Badu. Badu está dentro da área. Ele aguardando a bola. Tem Rato próximo a ele. Na proteção vem Chupacabra. Vem He-Man na proteção para cima do jogador da equipe do Brasileirinho. Faz a proteção. Recebe. E é tiro de meta. A favor da equipe do Leão. Aos sete minutos do segundo tempo. 4 a 0 para a equipe do Leão. Deixou aí a equipe do Brasileirinho. O técnico Júlio Mineiro. Rafael entrou. Wesley, número 3, foi embora. Entrou o Maduga. Tem também. Entrou. Saiu o Piauí, número 7. Tem Diego com a 17. Saiu o Wellington. Entrou o Bombeiro. O Bombeiro com a 15. Agora sim. Tudo certo na equipe do Brasileirinho. Vem, equipe do Leão pela lateral esquerda. Vem Cezinha. Tenta no meio com o jogador da equipe. O Heber. Da equipe do Leão. Está jogando. Recebe o jogador que é o Bombeiro. Vem pelo meio do Bombeiro. Tentava. Corta Cezinha. Ganha o arremesso pela lateral direita. A favor da equipe do Brasileirinho. É Rafael na cobrança. Ele toca com o Bombeiro. Vem Wagner para cima dele. Ele acaba saindo a bola. A favor da equipe do Brasileirinho. Vem Cezinha. Recupera Cezinha. Vem jogando. Tira com a ponta da chuteira. O jogador que abriu no 13. Da equipe do Brasileirinho. Que é o Madruga. Despacha, Jonatas. Mata no peito e põe a bola do Chovem Man. Toca com o Jardel. Vem Jardel. Vem girando o Jardel. Passa por ele. Recebe a Cezinha. Escola a Cezinha e toca com o Wagner. Recebe novamente o Wagner. Cezinha. Vai girando com o Jardel. Recebe o Jardel. Para. Olha. Ele tenta com o jogador. Cezinha. Tava na frente. Vem Tigrão. Na proteção do Tigrão. Pega uma falta de ataque da equipe do Leão. Para cima do Tigrão. Tigrão é um Tigrão. É forte. É firme. Nas suas marcações. Vem a equipe do... Vem a... Rafael Tigrão. Não. Lá é o meia dúzia. Lá é o Rafael Tigrão. Da equipe do Leão. Do... Do... Brasileirinho. Vem cigarro. Pela lateral esquerda. Cigarro. Direita. Vira. Levanta. Mata no peito. Pela balança de escola. Recebe o bombeiro. Sai saindo com o Tigrão. Toca na frente. O Rafael. Recâmula uma falta. Do jogador da equipe do Leão. Que era o Chupa Cabra. A falta um pouco mais atrás. Diz o hábito da partida. O senhor José Carlos Ribeiro. Jônatas. Número quatro. Vai cobrar a favor da equipe do Brasileirinho. Sai Wagner. Da equipe do Leão. Autor. De dois gols. Sai Wagner. Vamos ver. Já já. Que o técnico. Luiz Cláudio. Beleza. Colocou. Já já. Entra o número vinte. O Henry. Número vinte. Na equipe do Leão. Sai Wagner. Entra. Vinte. Henry. Mexe bem o técnico. Beleza. Luiz Cláudio. Beleza. Da equipe do Leão. Colocando aí os reservas para jogar. Descendo por. Cinco. Cinco a zero. A equipe. Do Brasileirinho. É. Você acha que é fácil. Fora da área. Tentava Jônatas. A bola passou. E acabou mexendo também. Mais uma vez. Sacando. Mexeu no técnico. O técnico Luiz Cláudio. Sacando aí. O jogador. Chiquinho. Goleiro. Entrou. O doze. Marquinhos. Mexe também. No goleiro. Agora no gol da equipe do Leão tem o Marquinhos. Corta. Recebe Henry. Número vinte da equipe do Leão. Vai girando. Toca com o Edinho. Vem batom na pressão. Recebe Henry. Toca para trás. Chama o jogador que é o Patrick. Patrick sai jogando. Pelo menos. Vem com o jogador que é o Chupacabra. Tentava enviar para o Ré. A bola não chega até ele. Ele recupera. Ainda deu certo. Para a equipe do Leão. Deu certo para a equipe do Leão. Acaba pegando aí. Deixa a bola. Recebe. Vem o jogador da equipe do Leão. Faz a proteção. Espaça a bola. Explode na perna do jogador. E pega a falta. Agora uma falta. Vai amarelar para o Jonas. Uma falta feia. A bola acabou escapando. Do jogador. Jonas. O amarelo. Aos doze minutos do segundo tempo. Amarelo para o Jonas. Jogador da equipe do Brasileirinho. Cezinha vai levantar na área. Preocupado. Goleiro. Biel da equipe do Brasileirinho. Dois homens apenas. A barreira do Brasileirinho. Bate de Cezinha. Ela toca na zaga. Sobe e a bola passa. Toca na trave. Tira. A zaga da equipe do Brasileirinho. Ela acabou tocando na trave. Tirou com o olho o goleiro Biel da equipe do Brasileirinho. Recebe também o Cezinha. Põe a bola no chão. Vem o Tigão para cima dele. Recebe R. Tenta enfiar a bola para o jogador da equipe do Leão. Na cobertura. Vem Rafael. Do Brasileirinho. Tenta substituições. Foi o Zé Carlos com a dezessete. Da equipe. Vai Cezinha levantar na área. Esquentou a favor da equipe do Leão. Aos treze minutos do segundo tempo. Autorizado Cezinha. Copa Cezinha. Sobe a zaga da equipe do Leão. Recebe novamente Cezinha. Dá o giro. Vai para cima do bombeiro. A bola acaba passando. Toca aí. A bola não chega até ele. Recebe. Chupa para a cabra de fora da área. Dá o corte. Tenta colocar. É gol. Gol. Um golaço. Do jogador da equipe do Leão. De fora da área. Chegou o olho. Bateu de fora da área do jogador. Chupa cabra. Aos treze minutos e trinta. Chupa cabra. Deixa a sua marca também. Aos treze minutos e quarenta. Chupa cabra. Apoiou. Aumenta o bagar. Agora. Leão. Seis. Brasileirinho. Zero. Vai mexer novamente a equipe do Brasileirinho. Sai. Badu. Vai entrar com a camisa. Dezenove. Sassá. Sai. Badu. Entra. Dezenove. Sassá. Foi isso que está escrito aqui. É Sassá. Né? É o Sassá. Então o Badu foi embora. Mexeu o técnico Júlio Mineiro. Na equipe do Brasileirinho. Vai tentar fechar mais ainda. O meio. Tentava matar no peito rato. A bola acabou sobrando. Recupera Cezinho. Vira. Para o jogador da equipe. Que é o Zé Carlos. Põe a bola no chão. Recebe o Henry. Toca no meio. Chupa cabra. Vai girando com o Cezinho. Passa por lá. Rimem. Recebe a lateral esquerda. Tentava ligar rapidamente. Com o jogador Zé Carlos. A bola não chega até ele. Na proteção. Na primeira participação. Sassá. Para cima dele vem o Patrick. Dá o giro. Consegue dar o giro. Recebe no meio. Corta o Jardel. Recebe o Henry. Vem pelo meio o Henry. Próximo a ele tem. Ele toca na frente. Pega uma falta do jogador. Que era o João. Para cima do Heber. Já cobrada. Vem pela lateral. Rimem. Pela esquerda. Passa Rimem. Vai levando o Henry. O jogador da equipe. Do Lyon. O Heber. Lateral esquerda. Dá o giro. Consegue. Ainda. Pega uma falta. Acabou marcando uma falta. Lá foi o assistente. Antônio Dolizete de Souza. Maracando uma falta para cima do Heber. Que era. Me parece que era um jogador. Camisa. No 17. O Diego. Tem uma falta. A favor. A equipe do Lyon. Pelo lado esquerdo. Serzinha na cobrança. Dois homens. Apenas na barreira da equipe do Brasileirinho. Aos 16 minutos. Do segundo tempo. 6 a 0. Para a equipe. Do Lyon. Serzinha. Autorizado. Ele levanta na área. Tira o jogador Maduga. Camisa 13 da equipe do Brasileirinho. A bola acabou tocando na sua perna. Saindo pela lateral esquerda. O próprio Sazinha vai cobrar. Tem próximo ele. He-Man. É com o He-Man ele toca. Recebe o He-Man. Tentava novamente. Dá um balão. O jogador da equipe do Brasileirinho. Sai errado. Recupera. O Lyon. Toca atrás. Ele chama Chupacabra. Fazendo. Opa. Deu um quarto à luz do jogador. Acabou escorregando o jogador da equipe do Brasileirinho. Tentava pelo meio. Com o Sazinha. Domina. A equipe do Brasileirinho pelo meio. Era o jogador rato. Sai pela tela à esquerda. Tentava no meio. A bola não chega. Recupera. A equipe do Lyon. Tentava enfiar rápido a bola. A bola não chega. Quer o cigarro? Vai em busca ainda. Tem todo o combate. Sai de Tocanho. A bola. Rafael da equipe. Com o Tigrão. Da equipe do Brasileirinho. Tenta no meio. Tira Edinho. Despaixa Edinho. Tentava ligar rapidamente com o Zé Carlos. Da equipe do Lyon. É o segundo tempo. Entre. Lyon. Vem Lyon. Vem Zé Carlos. Vem pelo meio. Tira a bola. Explode. Maduga. Camilo Zé 13 da equipe do. Tá jogando mais como um zagueiro. Vem equipe. Vem Diego. Camilo Zé 17 da equipe. Do Brasileirinho. Edinho. Diego. Zé Edinho. Diego. Acabou fazendo lá. Acabou. Sobrou na bola. Melhor para a equipe do Brasileirinho. Do errado. Recupera o Edinho. Vai girando. Toca com o Jardel. Vira para a lateral esquerda com o Remen. Ele chama a Cezinha. Para. Olha. Experiente. Passa o Remen. Vem no combate para cima dele. Paulinho. Toca a reba. Toca com o Remen. Engata a primeira bola. O último homem a tocar. Foi no Remen. Explorou bem lá o Maduga. As pernas com a bola do jogador da equipe do Lyon. É lateral. Já com a bola da favor da equipe do Brasileirinho. Saiu errado. Tocou o bolo rápido. A bola tocou nas pernas do jogador. No Tigão. Recebe o Cezinha. Remen. Vem para a tela esquerda. Remen. Remen faz a proteção. Recebe o Cezinha. Cezinha dá o corte. Leva para a tela esquerda. Tenta com o Remen. Recebe no meio. Tenta com a grande área. É Remen que tenta bater. Explorou. Sobra novamente com a equipe do Lyon. De fora da área. Bola bate. Recupera e gol. Gol. Zé Carlos. Uma bola. Batida de fora da área. O goleiro rebateu o belso. Sobrou para Zé Carlos. Diz que apenas teve o trabalho de empurrar para dentro da Rendes. Aos 18 minutos e 20 do segundo tempo. Amplia o placar. O Lyon agora tem 7. E o Brasileirinho 0. É o primeiro torneio. O Brama Renato Braga. Aqui na TV Cidade. Você acompanha o VT. Do jogo. Entre Lyon e Brasileirinho. Uma goleada. Colocada nesse exato momento pela equipe do Lyon. Para cima do Brasileirinho. Tenta de toda forma tentar fazer pelo menos um golzinho de honra. Vem pela lateral esquerda. Rinei. Da equipe do Lyon. 7 a 0. Para Lyon. Acaba pegando uma falta do jogador Rato. Do jogador Paulinho. Para cima do Reba. Pela lateral esquerda. O próprio Cezinha já pede lá. Vai marcar. Quem marcou na verdade foi o Antônio Donizete de Souza. É Cezinha da cobrança. Dois homens apenas na barreira da equipe do Brasileirinho. Preocupado mais uma vez o goleiro Piel. Já levou 7. Cezinha autorizado. Levanta na área. Sobe. Tira de cabeça. Joga. Errado o goleiro do Reba. Da equipe do Lyon. É lateral a favor da equipe do Brasileirinho. Recebe o Tigrão. Venceu assim no combate. Acabou pegando errado. A bola acabou com o pé. Dentro do campo. Disse o assistente número Antônio Donizete de Souza. Arrebessa a favor da equipe do Lyon. Reimem na cobrança. Tocou com o Cezinha. Recebe o Cezinha. Escola. Põe a bola no chão. Recebe o Reimem. Vem o Tigrão para cima dele. Tigrão e Reimem. A bola saindo a favor da equipe do Brasileirinho. Está dando a falta. Deu a falta o José Carlos Ribeiro. Vai tentar virar a equipe do Brasileirinho do lado direito. Tentava com o jogador Rafael. A bola não chega. Corta o Henry. É Henry que sai tocando. Ele toca com o cigarro. Recebe o Jardel. Cezinha. Jardel. Vira a tela esquerda com o Reimem. Recebe o Reimem. Para. Olha. Levanta. Tenta. Se passar. É um bom momento para a equipe. Acaba pegando o impedimento do José Carlos da equipe do Lyon. O senhor Antônio Donizete de Souza. Sai Jonta. Vem o Cezinha para cima do Jontas. Da equipe do Brasileirinho. Bora esprode. Nas pernas do jogador da equipe do Lyon. Do Cezinha. É arremesso a favor da equipe do Brasileirinho. Mata no peito. Põe a bola no chão. Rato. Recebe Rato. Rafael. Recebe Rafael. Toca. Vem bem. Vem a equipe do Brasileirinho. Dá um totalzinho. Passa também pelo Patrick. É um bom momento para a equipe do Brasileirinho. Lateral direita. Acaba deixando sair a bola. O jogador que era o Diego. Camisa 17 da equipe. Da equipe do Brasileirinho. É escanteio a favor da equipe do Brasileirinho. Autorizado. Rafael. Levanta na área. Sai o goleiro Barquinho com as mãos. Faz a defesa tranquilo. Tranquilo. O goleiro Barquinho da equipe do Brasileirinho. Recebe na frente do jogador o Rebra. Para cima dele vem Paulinho. Rebra. Paulinho. Para cima dele tem tigrão. A bola para na poça d'água. É o melhor para a equipe do Brasileirinho. Tigrão. Recupera a bola para o Brasileirinho. Toca no meio para o Rato. Dá o giro. Bonito. Sai jogando com o Rafael pela lateral direita. Escola. Sai do tal de calcanhar para o jogador. Que é o jogador da equipe. Que é o bombeiro. Tenta novamente na frente. E sai Marquinhos. Goleiro da equipe do Lyon. Vem com perigo. Um bom contra-ataque de Sassá. Recebe Henry. Sai errado. Recupera Tigrão. Recebe o Henry. Recupera a Henry. Vai sair jogando. Para a hora. Vai virar para o Cezinha. É Cezinha. Passa a Henry do lado esquerdo. Ele não vê. Vem girando o Cezinha. Agora sim. Toca com o Henry. Bem Henry pela lateral esquerda. Tem Henry perto. Tem também o Heber. Vai levantar. É com o Cezinha. Para. Olha. Cezinha de fora da área. Tenta de fora da área. Espalma o goleiro. Da equipe. Que é o jogador. O goleiro bial da equipe do Brasileirinho. Vem Rato. Está para cima dele. Vem o Jardel. Rato. Melhor para o Jardel. Recupera o Cezinha. Vai tentar virar pela lateral direita. Com o jogador que é o cigarro. Não teve domínio. O jogador chupa cabra. Vem no contra-ataque a equipe do Brasileirinho. Através do jogador que é o Sassá. Dá o giro. Vira no meio. Chama Tigrão. Tigrão recebe. Tentava nas pernas. Jogador Henry. Melhor para a equipe do Leão. Essa é a Zinha. Lateral esquerda. Tenta. E acaba pegando mais uma vez o impedimento da equipe. Que é o Zé Carlos do Leão. Sai tocando rapidamente com o Rafael. Vem o Brasileirinho pelo meio. Rafael. Toca no meio. Recebe o Paulinho. Para. Olha. Vai tentar afiar essa bola para o jogador que é o Sassá. A bola não chega até ele. Fura. O jogador que é o Edinho. Ele tenta sair jogando. Com o jogador que é o cigarro. Vira para o Remem. Está girando a bola a equipe do Leão com o Edinho. Jardel. Próximo tem o Remem. É o Remem que recebe. Se é assim. Agora cai pelo meio. E recebe na frente. O jogador que é o Remem. Toca. Passa. O jogador que é o jogador cigarro. Ele tenta passar o meio para o Zé Carlos. Recebe novamente pela tela direita. Vem o equipe do Leão. Está o Breck. A bola corta. Tenta. Tira de cabeça o jogador que é a Madruga. Despacha mais ainda o jogador Paulinho. Recebe o Patrick. Acaba jogando a bola para fora. Bola no Saif. Para na poça d'água. E tem o jogador caído. Que era o Rato. Sentindo. O seu tornozelo direito. Rato do jogador. Da equipe do Brasileirinho. É o primeiro torneio. O Brama Renato Braga. Promovido pela Liga Municipal de Taubaté. A bola já voltou novamente a favor da equipe do Leão. Vem o Leão pela tela direita. Dá o Breck. Gira. Chupa cabra. Vira para Cezinha. Recebe Cezinha pela tela esquerda. Jadel. Rimen. Saiu o Rato. Rato acabou sentindo. Foi substituído. O Júlio Mineiro acabou tirando o Rato. Acabou colocando aí o jogador. Já já vou conferir quem entrou com você na equipe do Brasileirinho. Mas Rato foi embora. É Júlio. Camisa 18. 18. Júlio. Na equipe do Brasileirinho. Sai Rato então. Sentindo lá. O tornozelo direito. Recupera a equipe do Brasileirinho. Vem o Paulinho pelo meio. Tenta. Recupera. Corta a zaga da equipe do Leão. O Edinho. Tenta Tocin. E recebe rei. R vem pelo meio. Carrega pelo meio. Enfia a bola rapidamente para ele na esquerda. A bola passa. Sai. Bola é gol. Gol. Aos 26 minutos do segundo tempo. Chupa Cabra. Mais uma vez. Deixa a sua marca. O jogador. Chupa Cabra da equipe do Leão. Agora, Leão. Oito. Brasileirinho. Zero. Primeiro torneio. Brama Renato Braga. Uma goleada. Colocada pela fortíssima equipe. Do Leão. Bracinho do Brasileirinho. Já mexeu que tinha que mexer. O técnico Luiz Cláudio Beleza. E também o Júlio Mineiro. Pela equipe do Brasileirinho. Recebe o jogador da equipe do Brasileirinho. Tenta virar com o Rafael. Recebe o Rafael. Toca rapidamente com o Sassá. Recebe o Sassá. De fora da área. Tenta pegar o goleiro. Marquinho. Opa. Quase. Quase. Tentava pegar o goleiro. Marquinho do goleiro da equipe do... Da equipe do Leão. De surpresa. A bola acabou passando. Baixe mais uma vez. A equipe do Brasileirinho. Sai embora também o Paulinho. Camisa número cinco. Vai entrar aí o jogador. O Bob. Bob. Número catorze. Da equipe do Brasileirinho. Foi embora o Paulinho. Queima a última substituição. O técnico Júlio Mineiro. Coloca todos os seus jogadores em campo. Que tinha para mexer e já mexeu. Vem a equipe do Leão. Vira para a Cezinha. Recebe o Cezinha. Dá o combate para cima dele. Que era o bombeiro. No meio da primeira participação era o Bob. Recupera a Cezinha. Levanta na área. Tenta encontrar na área. O jogador quer o Reba. A bola acaba tocando na cabeça do Rafael. Da equipe do Brasileirinho. Recebe o Chupacabra. O cigarro. Recebe o Reba. Para. Está para cima dele o Rafael. Recebe. Está novamente. No ataque vem a equipe do Leão. Posta e R. Pega uma falta do jogador Tigão. Para cima do jogador Chupacabra. No ataque vem a equipe do Leão. Vai deixar lá com o cigarro. Cezinha disse que é com ele. A falta é com ele. Toda vez que a falta é com ele. Um abraço para o Rafael. Grande Rafael. Vai Cezinha. Vai levantar na área o Cezinha. Levanta na área. Bate forte. A bola tira na área. Bate no peito do goleiro. Agora é gol. Gol. Pegou o impedimento. O assistente Antônio Donizete de Souza. O impedimento pelo Zé Carlos. Estava um pouco adiantado. Aos 28 minutos e 40. Vem novamente o Leão no ataque. É Cezinha. Vira pela direita. Recebe o Reba. Para. Olha. Levanta. Põe a bola no chão. Levanta na área. Tenta. Mata no peito. Escora. Repenta o R. Tentava Cezinha. Agora não chega até ele. É cigarro que tem de fora da área. Vira para o Patrick. Escora para o Patrick. É o Reba que recebe. Vem trocando a bola a equipe do Leão. Cezinha. Para. Olha. Levanta. Bate a terceira. Agora é gol. Agora é gol. Zé Carlos. Aos 29 minutos do segundo tempo. Amplia o pagar a equipe do Leão. Leão 9. Brasileirinho 0. Uma goleada pela equipe fortíssima. A equipe do Leão. Ventigão pelo meio. Está o comparte para cima dele. Chupa a capa. Continua o Tigrão. Vai girar com o Rafael. Gira com o Rafael. Próximo a ele tem o jogador. Que era o bombeiro. A bola não chega até ele. Recupera. Vem no ataque. Vem no ataque. A equipe do Leão. Que é o cigarro. Recebe o Reba. Dá o giro para cima da zaga da equipe do Brasileirinho. Continua ainda o Reba. Levanta na área. Tenta de primeira pegar de fora da área. Passa. Passa muito próximo. Serzinha pregando de primeiro no canto esquerdo do goleiro. Biel da equipe do Brasileirinho. Chegava aos 30 minutos do segundo tempo. Com mais um perigo. A fortíssima equipe do Leão. Vem aí. De fora da área. Vai tentar. De fora da área. Passa. Sobre o gol do goleiro Biel da equipe do Brasileirinho. Abre os braços pedindo a bola na frente. Sassá. Jogador da equipe do Brasileirinho. Pede para tocar a bola na lateral direita. Ele quer na direita. Matando o peito. O jogador da equipe do Leão quer o Jardel. Sai jogando a equipe do Brasileirinho. Matando o peito também. A bola acabou sobrando. O jogador da equipe do Brasileirinho recupera o Jardel. Toca com o Patrick. Recupera o Leão na zaga. Toca com o Rimei. Na lateral esquerda é o Rimei. Vem para cima dele. Toca com o Cezinho. Vai girar Cezinho. Tem cigarro. Da bobeira. O Tigão acabou tocando na bola. A bola acabou saindo para a lateral direita. A favor da equipe do Leão. Recebe o Jardel. Vai tocar atrás com o Edinho. Vai chegar até o goleiro Marquinho. Sai com os pés e toca para a lateral direita. É lateral a favor do ataque para a equipe do Brasileirinho. Rafael na cobrança. O próprio Rafael cobra. Não teve domínio. O jogador da equipe que era o Juninho. Da equipe do Brasileirinho. Agora o Raimundo fica a favor da equipe do Leão. Dá o giro. O Chupacabra acabou saindo. Recebe o Heber. Tem pela lateral direita. Heber. Passa o Chupacabra. Engata a primeira. Vai embora. Para cima dele vem o Jardel. O zagueiro da equipe toca para o Zé Carlos. Recebe o Zé Carlos. Passa o Marquinho. Tu fala ele bate e é gol. Gol. R da equipe do Leão. Aos 31 minutos do segundo tempo. R. Aumenta. Agora Leão 10. Brasileirinho 0. Uma fortíssima equipe do Leão. Colocando um placar bastante feito pela equipe do Leão. Trabalhado pela equipe do Leão. Assim mesmo não desiste não. Brasileirinho é guerreiro. Brasileirinho vem para cima. Não desiste. Mesmo perdendo de 10 a 0. O Zé Luizinho vem para cima da equipe do Leão. Vem aí o Bob. Tenta levantar na área. Tenta pegar o Tigrão. Para. Recebe. Tigrão. O após pode estar no peito do jogador Rayman. Jardel. Recebe o Tigrão novamente. Acaba pegando uma falta. De ataque. Deve ser do jogador Tigrão para cima do Jardel. Uma falta a favor da equipe do Leão. Patrick na cobrança. Tem Edinho também. O próprio Edinho vai cobrar. Rapidamente vai para o Micezinho. Recebe Edinho novamente. Recebe o Jardel. Rayman para a lateral esquerda. Vem Rayman. Tem um tapa pelo meio. O bola deu errado. Tocou errado o jogador que era o bombeiro. Sobou para. Aí vem Tigrão. Tigrão para a lateral esquerda. Vem Rayman para cima dele. Toca no meio. Tem um tapa com o jogador. Que era. O Bob e a bola não chega até ele. Recupera pelo. É Edinho pelo meio. Deixa passar a chupa cabra. Recebe o cigarro. Recebe o chupa cabra. Recebe. É Edinho pelo meio. Tem Cezinha próximo. Larga com o Cezinha. Cezinha para. Olha. Vai girando com o Jardel. Tenta com o jogador que é o chupa cabra. Vem. Não é Edinho. Tenta enfiar para o. A bola não chega. Sai tocando a zaga com o Rafael. Disputa de bola junto com o jogador que era o Heber. O Heber. Recebe o Heber. Levanta na área. Tenta encontrar o chupa cabra. Mata no peito. Tenta bater fora da área. Recebe o goleiro. Tiba. E bota. Bola toca. Nas redes por lado de fora do Zé Carlos. Aos 34 minutos. Tossego do tempo. Primeiro torneio. Brana Renato Braga. Leão. 10. Brasileirinho. 0. E você acompanha o VT do jogo aqui na TV Cidade. Tinha uma falta. O árbitro da partida disse que não tinha autorizado. Agora me parece que está sendo chamado o árbitro da partida José Carlos Ribeiro pelo Antônio Donizete de Souza. Há alguma? Está conversando lá o senhor Antônio Donizete de Souza. Com o árbitro da partida José Carlos Ribeiro. Conversou os dois. José Carlos com a bola na mão. Vamos ver qual será a atitude que o José Carlos vai tomar. Deu a bola para o Leão. O Leão gentilmente devolve a bola para a equipe do Brasileirinho. Recebe Rafael. Despacha Rafael. Sobe Patrick de cabeça. Corta. Juntos. Jogador da equipe do Brasileirinho. Disputa de bola no meio. Recupera o Brasileirinho. Tem o Jardel para cima. Mas assim mesmo ainda dá certo com a equipe do Brasileirinho. É o Sassá. Toca da lateral direita. Vem a... Recebe o Sassá. Tentava a bola. Bate na perna do jogador. Que era o jogador Patrick do Leão. É escanteio a favor da equipe do Brasileirinho. Vem Sassá na cobrança. Vai levantar na área de Sassá. Preocupado do Leandro Marquinhos da equipe do Leão. Autorizado o Sassá. Levanta na área. Tira o Jardel de cabeça. Ainda recupera a equipe. A equipe do Bob e da equipe do Brasileirinho. Tenta bater... É o Tigão. Pega o Tigão. Tava impedimento. Sobre Isaías Gregório. Demandos. Que o Tigão estava um pouco adiantado. Aliás, ele estava bastante adiantado. Sai tocando o Patrick. A equipe do Leão. Ele tenta ligar com o Hen. Recebe o Reba. Escora. Vem e chupa a cabra. Dá o breque para cima do Tigrão. Gira pelo meio. Recebe o He-Man. Toca com o Reba. Recebe pelo meio. Leve para a esquerda. É Cezinha. Recebe o Cezinha. Para. Olha. Toca curtinho com o jogador Reba. Mas ainda tem o Hen. Ele tenta ligar rapidamente com o jogador que era o Reba. O Balão chega. Recupera o Tigrão. Tira. Recupera também a equipe do Leão. Deu bobeira ao Reba. Deu bobeira. Fez a falta para cima do Tigrão. É a falta a favor da equipe do Brasileirinho. Perdendo por 10 a 0 a equipe do Brasileirinho. Mas é uma equipe forte e guerrida. Mesmo perdendo, dá para cima todo momento da equipe do Leão. Leão tem um baita de um time, né? Vários ex-jogadores compõem a equipe do Leão. Hen. Recebe pelo meio. Chama o Chupacabra. Vem Chupacabra pelo meio. Para cima dele vem o jogador que era o Tigrão. Parou o Tigrão pelo meio. Recebe o Zé Carlos. Tocava com o jogador que era o Chupacabra. O último a tocar foi o Rafael da equipe do Brasileirinho. É escanteio ou lateral? Lateral a favor da equipe. Cigarro cobrando a favor da equipe do Leão. Toca atrás e chama Henry. Ele toca curtinho com o Reba. Recebe o Reba. Vem o Tigrão para cima dele. Dá o combate. O jogador da equipe do Brasileirinho recebe. Vem para a lateral esquerda. A equipe do Brasileirinho. No meio vem tocando a bola com o jogador que era o Juninho. De fora da área tenta pegar o Marquinho. Acaba sobrando. Tranquilo, tranquilo. Recebe o cigarro. Dá o giro para cima do jogador da equipe. Toca errado. Quase o Jardel. Acabou jogando de ladrão com o Edinho. Mas o Edinho acabou recuperando. Vem o jogador Chupacabra. E toca no meio e chama o jogador Cezinho. Vem Cezinho pelo meio. Para. Olha. Tem o Reba. Escola. Tentava escolar. Mas Jonas com o pico da chuteira tocou pela tela esquerda. Se sair é a favor da equipe do Leão. Vem Remem da cobrança. Aperta a lateral esquerda. Ele toca com o Zé Caz. Fura a defesa. Tira com a ponta da chuteira. Recebe ainda. Deu certo para a equipe do Brasileirinho. Tirando pelo meio. Jardel está na frente. Escola de peito. Chupacabra. Sai cigarro pela tela direita. Ele tenta com o Cezinho. Recebe o Cezinho. Dá o giro. Vai bater. Bateu de fora da área. Passa sobre o gol do goleiro Bial da equipe do Brasileirinho. Aos trinta e oito minutos do segundo tempo. Leão dez. Brasileirinho zero. Primeiro torneio Brama Renato Braga. Realizado pela Liga Municipal de Taubaté. Escola de cabeça. Vem Patrick. Último homem da equipe do Leão. A bola acabou dando um balão. Vai dar certo. Recuperou a equipe do Leão. Que era o Cezinho. Vira para a tela direita. Ele chama o cigarro. Escola. Taca com ele. Recebe novamente o cigarro. Da tela direita vem o cigarro. Para cima dele vem Tigrão. Cigarro. Melhor para Tigrão. Acabou pegando uma falta. Sentiu um cigarro. Vem Tigrão. Tenta com o Juninho. A bola não chega. A bola acabou saindo. Para o Sassá. Está autorizando aí a entrada do departamento médico. O Pedrão da equipe do Leão. Não gosta da marcação. Sassá que tinha um ataque a favor da equipe do Brasileirinho. Vem Rafael. Pela lateral direita. Sendo atendido lá o cigarro. Pedrão. Passagista da equipe do Leão. Passando aquela magrinha milagrosa. Jogadores também da equipe do Brasileirinho. Aproveitam para tomar água. Quer o bombeiro. Tem um jogador também que é o jogador João Antas. E o Reba. O Reba. Jogador da equipe do Leão. Está tudo bem lá com o jogador cigarro. Da equipe do Leão. Mais ou menos. Tudo bem. Tudo bem. Acabou sentindo ainda a pegada. Do fortíssimo jogador que é o jogador da equipe do Brasileirinho. Já vem o Brasileirinho. Vem Sassá com a bola. Tenta enfiar. Corta o jogador. Que era o Rebem. Toca com o Zezinha. Recebe o Enri. Vem pelo meio do Enri. Vem o fortíssimo Tigrão. Enri. Vem ainda Sassá. Recebe ainda o Zezinha. Vem pela lateral direita. Levanta na área. Põe a bola no chão. Zé Carlos dá o corte. Vai bater de fora da área. A bola passa. E toca nas pernas do jogador Madruga. Jogador da equipe do Brasileirinho. Acabou inventando mais um gol da equipe do Brasileirinho. Da equipe do Leão. É. Reba. Na cobrança. Descanteu. Vem o Zezinha. Recebe o Zezinha. Para. Ora. Levanta. Vai levantar na área. Sobe de cabeça. Bora. Agora é gol. Gol. Patrick. Aos 41 minutos do segundo tempo. Leão. Faz mais um. Para cima da equipe do Brasileirinho. Leão. 11. Brasileirinho. Zero. Uma goleada colocada pela fortíssima equipe do Leão. Para cima do Brasileirinho. Mas não desiste o Brasileirinho. Mesmo perdendo. Está para cima a todo momento. Não recua a equipe do Brasileirinho. Forte essa equipe. Vem a equipe do Leão. Enfim para o Zecares. Zecares recebe. Vem Zecares. Fala lá. Bate novamente. A bola passa. Muito próxima. A outra versão do goleiro. Biel. Pelo lado direito. Recebe Biel. Sai jogando Biel. Com Rafael. Vem Rafael. Tenta com o Sassá. Escola de cabeça. Sai errado. Recupera Edinho. Vem cigarro. Toca no meio com o Henry. Recebe o Henry. Toca com o Cezinho. Recebe o Cezinho pelo meio. Tem uma avenida Cezinho. Tapa aí jogando. Ele toca e chama pela tela direita. Recebe o Cezinho novamente. Vai bater Cezinho. Entra dentro da área. Consegue evitar a régua. Tenta um totozinho. Tentava com o Zé Carlos. A bola não chega até ele. Sai jogando. A equipe recebe o Leão. Deu bobeiro Edinho. Sai agora o jogador. Sai da proteção. Vem Patrick. Porque tinha muito próximo a ele o Bob. O Bob da equipe do Brasileirinho. É escanteio cobrado rapidamente para a equipe do Brasileirinho. Recebe o Bob. Dá o cheiro. Deixa para ter a bola. Responde no peito do jogador Patrick. Sai tocando o Patrick. Tenta com o Heber. A bola não chega até o Heber. É Rafael da cobrança. A favor da equipe do Brasileirinho. Toca com o jogador Jantas. Zagueiro Jantas. Dá o cheiro para cima do Zé Carlos. Sai girando a equipe do Brasileirinho. Tentava ligar com o Bob. A bola chega até o Bob. Bob faz a proteção. Recebe o Bob. É o Brasileirinho do ataque. Toca no rimentinho. Tira de cabeça o Patrick. Vem o Heber. Mata no peito. Põe a bola no chão. Vem para cima dele o bombeiro. É o Heber. Recebe o cigarro. Vai girando o cigarro com o jogador que é o Chupacabra. Recebe o Chupacabra. Tentava tocar. Deu certo ainda. Continua o Chupacabra. Vem girando. Volta. O Chupacabra. Toca com o goleiro Marquinho. Marquinho sai jogando com os pés. Vem Edinho. Quase gira Edinho. Quase. Que dá bobeira à zaga da equipe do Lyon. Recebe o Heber no meio. Toca com o Chupacabra. Chupacabra vira com o Cezinha. Pila lateral esquerda. Não tem com quem tocar. Ninguém passa. Ele toca com o Zé Carlos. É Zé Carlos. De fora da área Zé Carlos. Pode experimentar. Experimentou. Errou. Gol. Zé Carlos. Aos 44 do segundo tempo. Amplia novamente a equipe do Lyon. Lyon 12. É isso mesmo. Lyon 12. Brasileirinho 0. Mas não desiste. Vem a equipe do Brasileirinho. Vem Bob pelo meio. Marcado pelo Jardel. Bob. Tentava. Tocou curtinho. Tocou errado. Vem o Chupacabra. Toca atrás. Chama o goleiro Marquinho. Ele sai jogando com o Cigarro. Recebe o Jardal pelo meio. Recebe o Chupacabra. Agora mais pelo meio ainda. Com o Henry. Escola o Zé Carlos. Vem o Zé Carlos da equipe do Lyon. A bola acabou tocando. O último homem foi o jogador da equipe do Brasileirinho. Toca no meio. Vem buscar a bola. Dois bobeiros. E termina o jogo. Aos 45 do segundo tempo. Lyon coloca uma goleada. Está para cima da equipe do Brasileirinho. É o primeiro torneio. Bramba Renato Braga. Lyon 12. Brasileirinho 0. Você acompanha o VT do jogo aqui na TV Cidade. O Rodrigo da equipe do Lyon. Do Lyon. Que goleada. Uma fortíssima equipe. Mostrou já o cartão de visitas. Preparatório para a primeira divisão. Esse é o plantel que você vai ter para a primeira divisão. Estreando aí no primeiro torneio. Renato Braga. Uma goleada para cima da equipe do Brasileirinho. Mesmo assim o Brasileirinho respeitou. Não meteu o pé. Não podemos dizer assim na linguagem do futebol amador da cidade de Tabaté. Foi para cima do Lyon. Um jogo limpo. Mas bastante competitivo. Não é Rodrigo? Com certeza. Veio brilhantar mais o jogo ainda. Uma vez que o Brasileirinho veio com uma proposta também de jogo limpo. Onde nós também jogamos também. E realmente. Foi uma coisa não esperada. Uma goleada. E sim. É ganhar. O Lyon ele entra sempre para ganhar. E graças a Deus deu tudo certo hoje. O dia aí. E saímos com a vitória. E vocês trabalhando muito. Acha que a vida de presidente de time é fácil. Cheguei aqui hoje pela manhã. Peguei aqui você trabalhando. A esposa trabalhando. Toda aí a sua diretoria. Porque a chuva do último sábado acabou fazendo quase um estrago aqui no campo. Por mais vocês conseguiram aí fazer que a partida desse o início aí do torneio Brama-Renato Braga. Não. Com certeza. É assim. O Lyon é uma família. Vim falando faz tempo já. Então assim. Hoje foi o empenho de todo mundo. De correr. Seis horas da manhã. Estava todo mundo aqui no campo tentando tirar água. Que a nossa drenagem também foi comprometida. Foi muito forte a chuva que deu aqui em cima. Mas mostrou que dentro e fora tem que fazer. E não é situação na cadeira cativa lá fora não. Tá certo. Tudo de cara agradecer a tua participação conosco. A Interessidade. A única emissora cobrindo aí o primeiro torneio Brama-Renato Braga aqui em Itabaté. Eu quero agradecer também a presença de vocês. Que veio só a brilhantar. Acho que o Renato Braga e a Brama ganhou uma realidade muito grande. Ainda mais que a TV Cidade na cobertura. Aqueles um que esse ano não participaram. Agora no próximo ano vão pensar também. Porque vale a pena ficar em Itabaté. Vale a pena ficar em Itabaté. Vale a pena prestigiar o futebol amador Itabaté. E quem veio aqui hoje. Por mais que o campo não esteja na melhor coisa da natureza. Mas fez um espetáculo legal que todo mundo gostou. Zé Carlos. Um dos jogadores da equipe do Lyon. Que deixou três vezes a sua marca. Perdeu. Aquilo que você perdeu eu fazia. Mas tudo bem. Mas três vezes deixou a sua marca. Uma goleada de 12 a 0. Pela fortíssima equipe do Lyon para cima do Brasileirinho. Mas o importante de tudo, Zé Carlos. Foi a compreensão. Mesmo perdendo um jogo limpo da equipe do Brasileirinho. Com certeza. Um placar típico. Que tem que dar os parabéns para a equipe do Brasileirinho. Que lutou até o fim. Independentemente do resultado. Da situação que eles estavam. Tem que dar o parabéns. E a gente fez o que tinha que ser feito. Respeitando o adversário. Fazendo gols, lógico. Mas com todo respeito a eles. Três vezes. E aquele gol que você perdeu. A bola bateu aonde? Fala para mim agora. Então. Na hora que sobrou a bola para mim. Eu estava tão confiante. Mas a bola deu uma quicadinha. Pegou na pontinha do pé. E me arrebentou. Esse é o fortíssimo time. Preparado para a primeira divisão. É o cartão de visita. De preparatório. Preparatório. O torneio. O primeiro torneio. O Renato. O Renato Braga. Que serve de preparatório para a primeira divisão. Com certeza. Serve de preparação. Mas já é um campeonato importante. Estamos buscando ele já. Conseguir as vitórias. Possível o título também. Que é importante com a equipe que a gente tem. Temos todas as condições do mundo para conseguir isso. Parabéns pela vitória. Obrigado. Obrigado a vocês. Já com o técnico da equipe do Brasileirinho. Mesmo sofrendo uma grande goleada. Perante a fortíssima equipe do Lyon. Por 12 a 0. Mais uma equipe que está vindo se preparando. Para a segunda divisão. A altura da primeira divisão. Sabemos que tem o Lyon. Mas mesmo assim. Jogou. O fly play. O jogo limpo. Isso é mais importante para a equipe também. Parabéns para você. O Júlio Mineiro. Que é o técnico da equipe do Brasileirinho. Independente do resultado do jogo. A gente queria até penalizar meus jogadores. Porque hora nenhuma apelaram. Hora nenhuma deram pancada. Agora a gente sabe que enfrentar um time de primeira divisão. Que tem jogadores que já foram profissionais. Ou semiprofissionais. É complicado. Então assim. A gente queria deixar bem claro. Que o futebol. A gente se faz. É de união. Nosso time é um time muito unido. E vamos para o próximo partido agora. Para poder reverter esses placares que a gente está tomando aí. Enfrentar o Gorilândia. E ganhar lá embaixo. Que é o que a gente espera agora no próximo jogo. É o jogo do clássico. Podemos dizer assim. Você é da Gorilândia também. E vai enfrentar um outro time do mesmo bairro. Os dois times do mesmo bairro. E agora é o bicho pega. Agora lá embaixo é clássico mesmo. E o que é importante é que os jogadores estão cientes da responsabilidade deles. Independente do resultado. Se é 12, se é 20. A gente fica triste. A gente fica chateado de ter tomado uma goleada dessa. Mas a hora não deram pancada. E isso que é o mais importante. Parabéns aí pelo jogo. Lógico. Sai com uma derrota. Mas parabéns pelo jogo limpo. Muito obrigado. Até a próxima gente. Agradecer de vocês aí.